A empatia é a capacidade de você se colocar no lugar da outra pessoa. É entender por que ela pensa como ela pensa, por que ela age como age. Naquele momento que ela está passando por uma frustração, uma dificuldade, ela está com raiva ou ela está brigando, todo comportamento tem um ganho. Esse é um pressuposto da programação neurolinguística, do coaching. A pessoa faz o que faz, se comporta como se comporta, mesmo que seja um comportamento nocivo ou algo negativo. Ela grita, ela quer mostrar poder. É porque inconscientemente ela tem um ganho em fazer isso. E quando eu me coloco no lugar da outra pessoa, eu começo a entender por que ela age dessa forma. Talvez o seu cônjuge cresceu num ambiente onde os pais brigavam demais, onde ele aprendeu que o relacionamento é isso. E ele age da forma como ele aprendeu, como ele viu na infância. Ou ele está chegando estressado do trabalho, ele está com algum problema, ele está com alguma pressão. E você pensar apenas em si mesmo e querer cobrar do outro, que o outro mude, que o outro faça as coisas pra você, não é ter empatia. Empatia é você parar por um instante e pensar por que aquela pessoa está agindo daquela forma. O que ela quer? O que está por debaixo desse comportamento? Eu coloco, me coloco no lugar dela, eu vejo a situação. Em vez de eu ficar vendo a situação pelo meu lado e querendo provar que eu estou certo, eu paro por um instante, me coloco no lugar da pessoa e eu tento imaginar o que ela quer. Por que ela está agindo assim? Então isso é desenvolver empatia. E tendo empatia, você começa a buscar o autoconhecimento, você se conhecer também, pra que você mude os seus comportamentos.